Oi meninas, oi meninos, tudo bom com vocês? E aí me contem aqui nos comentários como é que vocês estão. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sei que eu tenho aparecido muito aqui de cara lavada, mas tenho um pouquinho de paciência que as coisas estão se organizando e aos pouquinhos tudo vai voltando ao normal. E o videozinho de hoje é um video que eu também amo ver no canal de outras pessoas e vocês amam ver aqui, que é vídeo de produtos acabados. Então não tem muita coisa, tá? Já vou logo adiantando pra vocês. E o primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui hoje é esse shampoo aqui da Embeleze Vitae, poderosa a todo momento. Sincera e poderosa. Pérola e caviar, shampoo hidratante, força e nutrição, tá? E assim, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês desse shampoo é que você realmente sente que ele hidrata o cabelo quando você lava. Eu já ouvi, assim, várias pessoas falando que a função do shampoo é só lavar. Não adianta querer comprar um shampoo hidratante, um shampoo não sei das quantas, que a função do shampoo é lavar. Nesse caso aqui, pro meu cabelo, eu sentia que meu cabelo ficava mais macio, com a sensação de cabelo hidratado, logo assim que você tira o shampoo no banho, tá? Então o cheiro dele é maravilhoso, tem um cheirinho muito gostoso e ele rende bastante. Então isso, pra quem tem muito cabelo e cabelo comprido, isso é uma maravilha, né? Você comprar um shampoo que ele vai render. E esse shampoo aqui, ele rende bastante. Então o shampoo e o condicionador. Então eu acredito que se o shampoo hidrata, o condicionador deve hidratar também. Eu não comprei o condicionador não, tá? Só o shampoo mesmo. E vale a pena. E seguindo essa linha de cabelo, eu tenho aqui pra vocês o FitoGin. TNT Hair Energy. Acho que é assim que fala. É Conditionary. Provavelmente é condicionador, né? Explosão de tratamento, bomba de vitaminas, whey protein, panthenol, mais vitamina A. Todos os tipos de cabelo. É da marca Kert. Tá? 300 ml. Gente, esse condicionador, ele é muito, muito, muito cheiroso. E ele, assim, desmaia o cabelo. De verdade. Você lava os seus cabelos. Você passa a massagem que você tiver que passar no seu cabelo. E quando você usa ele pra finalizar, você sente o cabelo fazer assim, ó. Ele é muito bom. Sem contar que o cheiro é maravilhoso. Esse negócio aqui de whey protein, com panthenol e vitamina A pra todos os tipos de cabelo. Enfim. Eu não sei se é isso que faz com que o cabelo desmaie. Mas ele fica desmaiado, literalmente. E tem um cheiro maravilhoso. Eu tenho resenha dele aqui no canal. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, tá? Pra vocês irem lá dar uma olhada do shampoo e condicionador. E ele é ótimo. O cheiro, então, nem se fala. Passando agora pra desodorante. Eu tenho dois aqui. Um, inclusive, vocês já estão cansados de ver aqui no canal. Que é esse aqui do Old Space. Esse aqui é o lenha. Inclusive, eles fizeram isso aqui. Acho que isso aqui é novo, sabe? Eu, sinceramente, vou falar pra vocês. Eu já não aguento mais o cheiro desses desodorantes aqui. Mas o meu marido ama e só gosta de usar deles. Vez ou outra, o meu marido troca. Mas a maioria que ele gosta de usar. Porque ele falou que segura bem, né? Não te deixa, assim, com cheiro de CC. Então, ele ama essa linha da Old Spice. Eu não gosto. Aqui tá escrito 48 horas de proteção brutal. Será que é por isso que ele gosta? Mas, enfim. Aqui, gente, olha o que eu falei pra vocês, né? Olha que maneiro. Você gira aqui, ó. Aí sai o negocinho pra você apertar. E depois é só você girar e ele guarda de novo. Enfim. Isso aqui já é mais do que quem me acompanha aqui no canal. Isso aqui tá praticamente em todos os vídeos de acabados. Porque é uma coisa que meu marido usa bastante. Seguindo na linha desodorante, eu tenho este aqui da Anitta. Ele vai aparecer aqui ainda algumas vezes. Porque meu marido comprou na promoção, comprou três. Esse tá aqui porque ele acabou? Não, ele não acabou, tá? Mas ele tá aqui porque essa válvula dele aqui, ó. Ela quebrou. Não sei se vocês conseguem ouvir. Ainda tem desodorante. Mas, ó. Você aperta e não sai nada. Entendeu? Não sai mais o desodorante. Eu não sei o que que houve. Eu nunca tive problema com nenhum desodorante da Rexona com relação a isso. Mas, como vocês podem ver, realmente ele não tá funcionando. Esse aqui é Rexona Não Te Abandona by Anitta. Mas eu vou ser bem sincera. Ele abandona sim, tá? Pelo menos eu vivo abandonada quando eu uso esse desodorante. Tanto que eu já nem uso mais ele pra sair de casa. Eu tô olhando pra ali porque eu tenho um ali na penteadeira que tá na parte de cima. E eu lembro que eu tenho outro guardado na penteadeira. Então eu uso geralmente em casa mesmo. Eu tomo banho, passo o desodorante quando eu vou ficar em casa. Quando eu vou sair, aí geralmente eu saio com o outro. Tá? Ele tem um cheirinho bom? Tem. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Só que com o tempo, pelo menos pra mim, eu achei que ele se torna um cheirinho um pouco enjoativo. Antes de explicar, ele não é doce. Apesar dele ser mais pra uma linha adocicada. Mas ele não é aquela coisa assim, doce, não é. Mas eu não sei. Eu sei que aqui tá proteção poderosa. Mas assim, ele não foi poderoso pra mim. Ele me abandonou de verdade. Então, eu uso, mas como eu falei pra vocês, eu uso mais em casa. Ah, tem um outro produtinho aqui de cabelo, gente. Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que é esse aqui, ó. Que é da linha Soul. Da Natura. Condicionador Força Brilho para cabelos normais. Tá? Aqui em casa, a gente não tem muito essa de ficar escolhendo shampoo e condicionador. Tipo assim, pra cabelo... Pra cabelo cacheado, pra cabelo liso, pra cabelo normal. É shampoo e condicionador, geralmente a gente passa a mão em trás. Principalmente aqueles que estão na promoção. Porém, eu não gostei desse aqui. Por que que eu não gostei? O cheiro. Tá? E eu não sou uma pessoa assim tão chata. E eu não sou uma pessoa assim tão chata e tão exigente com questão de cheiro. É... Eu vou ser bem sincera. Você lavava o cabelo, passava o condicionador. No meu cabelo ficava a impressão de um cheiro, tipo... Eu ia falar murrinha, mas gente, não chega a ser uma murrinha. Mas era um cheiro que não me agradava. Eu não tô sabendo, não tô conseguindo explicar. Mas era uma coisa que você cheirava o cabelo e você não sentia aquele cheiro gostoso no cabelo. Entendeu? Pelo menos pra mim. Então é aquilo. De repente você usa, você conhece, você gosta. É esse condicionador aqui, ó. E de repente ele fica uma delícia no seu cabelo. Ótimo, tá? O que eu tô falando aqui é como reagiu pra mim. Agora eu tenho dois produtos de corpo e um de rosto. Vou mostrar os de corpo primeiro. Um que acabou foi esse hidratante aqui, Paixão. É muito gostosinho, gente. Ele tem um cheirinho de talco de vó. É um cheirinho desse. É um cheirinho de talco de vó. Então se você aí tem a sua vó, você costuma dar uns cheirinhos nela, você sabe muito bem do que eu tô falando. É um hidratante bom? É. Mas eu não senti, pelo menos na minha pele, que ele hidratava, assim, aquela hidratação, sabe? Mas é gostosinho. Eu usava bastante também pra dormir. Meu pai usava, minha mãe usava. Então isso aqui foi algo que acabou, assim, bem mais rápido aqui em casa. Que não foi tão longa e duradoura a vida dele. Porque usava eu, minha mãe e meu pai. Minha mãe também passa hidratante no meu pai de vez em quando. E ela passou esse aqui. Então isso aqui acabou com um pouco mais de rapidez nesta casa. Outra coisinha de corpo que acabou foi esse aqui da Eudora. Inclusive eu tenho resenha. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Que é da linha Aflorar. Você envolvente como a flor de amêndoa, sabonete líquido corporal. Eu não vou falar muito dele aqui porque eu já fiz uma resenha pra vocês. Então a única coisa que eu posso dizer é... Ele é muito cheiroso. E com o sabonete você já sente que a sua pele fica hidratada. Vou deixar o link aqui embaixo pra você... E aqui em cima também nos cards. Pra vocês irem lá conferir a resenha, tá bom? Por último, mas não menos importante. Quem também me acompanha aqui no canal há muito tempo. De vez em quando vai vê-lo por aqui. É este produto aqui da Renew, que é o sabonete de rosto em gel. Esse produto aqui, gente, se você ainda não comprou e você tem a oportunidade de comprar, compre. Ele é excelente. Ele é um sabonete assim, facial, em gel. Que quando você passa no rosto, que você enxágua, fica aquela coisa assim, refrescante, sabe? Que você sente, acabei de sair do banho. Ele é muito cheiroso. E ele rende horrores. E ele faz uma espuma até legal, sabe? Uma espuma boa. Então, esse daqui é a Renew Clean. É gel de limpeza facial. Elimina oleosidade e impureza. Todos os tipos de pele. É 150 gramas. E, às vezes, ele tá na promoção na Avon Cosméticos por R$ 9,90. É raro? É, é raro. Não é tão simples assim de você encontrar por esse preço, não. Mas, de vez em quando, a Avon dá uma louca e solta ele aí por esse preço de R$ 9,90. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, compra. Porque isso rende a vida inteira mais seis meses, como diz a Daniele. E, realmente, ele dura a vida inteira mais seis meses. Eu uso, minha mãe usa, né? E, mesmo assim, ele demora bastante pra acabar. Então, esse aqui, quem me acompanha há bastante tempo, também é um produtinho que as pessoas já estão acostumadas a ver aqui no canal. E eu sempre indico, porque eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Tô agarrada muito hoje, né? Paciência, vocês que lutem. Bom, meninas, bom, meninos. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero, de verdade, que se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, você aproveita, já se inscreve pra não perder nada. E eu quero saber se você tá acompanhando aí o videozinho dos meus exercícios, o que eu venho contando, a minha saga, com a minha perda de peso novamente. Então, se você ainda não tá me acompanhando, não vai perder essa chance. Momentei agora de você se inscrever aqui, pra você acompanhar e ver o que que tem acontecido. Eu mostro também algumas coisas lá no Instagram, que é arroba blog da Tata. Então, vocês podem me seguir por lá, porque toda vez que eu tô indo pra mata caminhar, eu tô mostrando pra vocês. Tá bom? Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau!